Uma das coisas mais importantes para uma marca é entender quem é o público com quem ela está falando. Esse é o ponto de partida para você definir como é que você vai se comunicar com seus clientes. Se você tem uma marca, provavelmente você já ficou na dúvida sobre o que você deve escrever na sua rede social e qual é a melhor forma de falar com as pessoas. Uma das coisas mais importantes para uma marca é entender quem é o público com quem ela está falando. Esse é o ponto de partida para você definir como é que você vai se comunicar com seus clientes. Você tem que entender que a sua marca é como se fosse um personagem e que a linguagem que ele vai usar precisa fazer sentido para esse público específico, precisa ser familiar. Mas para você entender o que você vai dizer, você precisa pensar o seguinte. A gente já falou em vários vídeos aqui do canal que o conteúdo das redes sociais tem que agregar algum valor para as pessoas, mesmo que seja só entretenimento. O conteúdo das redes sociais tem que ser sobre coisas que importam para essas pessoas. Não adianta nada ficar empurrando produto ou serviço porque ninguém vai seguir você para ver propaganda. Então, se você está com dúvida sobre o tipo de conteúdo que você deve produzir, você pode baixar o nosso plano de branding que vai te ajudar a posicionar a sua marca na internet. É só acessar esse link que está aqui embaixo e fazer o download em PDF. Mas, basicamente, as pessoas te seguem porque elas querem resolver algum problema da vida delas. E as coisas que você publica vão ajudar elas a resolver esses problemas, essas questões. Então, quando você for planejar o seu conteúdo, você tem que pensar que cada pessoa tem um momento diferente da vida e precisa receber um tipo de conteúdo específico para ajudar ela, dependendo do estágio em que ela está. A gente chama isso de jornada de compra, que é o caminho que o cliente tem que percorrer no momento em que ele vê a sua marca pela primeira vez, até o momento em que ele realmente decide comprar de você. Uma pessoa que acabou de entrar no Instagram, imagina isso, pela primeira vez, dificilmente ela vai comprar alguma coisa de você. Primeiro, ela precisa se identificar com a sua marca, entender um pouco mais sobre os produtos e começar a se interessar. E, às vezes, ela nem sabe ainda que precisa do seu produto. Já uma pessoa que está realmente procurando uma solução para um problema, tem que ser convencida que o seu produto é a melhor alternativa do mercado. Então, ela vai precisar receber um conteúdo que ajude ela a visualizar a vida dela mais feliz, depois que ela comprou de você. Falar nisso, se a dica de hoje te ajudou, deixa um like aí que a gente vai receber no próximo vídeo. Falar nisso, se a dica de hoje te ajudou, deixa um like aí que a gente vai receber no próximo vídeo.